Falar depois de uma eliminação é sempre um pouco mais difícil, né? Porque os ânimos estão exaltados, o sentimento está um pouco aflorado, né? Mas é a responsabilidade de toda a arbitragem da Suburbana. É uma arbitragem muito fraca, uma arbitragem bastante complexa, assim, sabe? Nos jogos, para todas as equipes, né? E aí geram os conflitos, geram a situação de jogo. O árbitro acabou o jogo com um pouco menos de 30 minutos porque ele perdeu o controle do jogo. O policiamento está ali, muito bem instalado ali. Ele terminou o jogo expulsando apenas um jogador pela falta de controle da partida. Ele perdeu o controle da partida, né? Pela má qualidade da arbitragem dele. Mas no tiro mérito do bairro alto. Uma equipe muito forte, uma defesa extremamente bem consistente, bem postada lá atrás. E contra-ataque muito rápido. É um time para ser campeão. Olha, o Villauer, infelizmente, ele não tem um trabalho de transição base para o adulto, né? A gente pôde ver a evolução de alguns atletas, sobretudo o Gabriel Trindade, o Henrique Minotto, o Luiz Gustavo, o Leonardo Ferraz. São atletas que evoluíram muito durante a temporada. Que eles se encaixam perfeitamente em muitas equipes adultas do ano que vem. Talvez até no Villauer mesmo, né? Mas não existe esse trabalho de transição, o que dificulta um pouco mais. Então, sugestivamente, eu acredito que eles vão atuar em outras equipes. Eu acredito nisso. Eu acredito. Infelizmente. Bom, eu só tenho a agradecer a essa molecada, né? A gente começa o trabalho no início do ano com várias dificuldades, sem muito apoio. São um ou dois empresários do bairro que apoiam a gente. E eu só tenho a agradecer. A gente chegar numa final, é o segundo ano que eu estou participando da Suburbana. O primeiro terminamos em terceiro e estamos sendo agraciados com uma final. Então, não tenho muito mais o que falar. É só agradecer a essa molecada. Eles que fazem a gente continuar no futebol e ter a vontade de vir todo sábado, toda terça e quinta treinando no campo. A dedicação deles que faz a gente continuar. São moleques extremamente comprometidos com o clube. Os dois reservas ali vibram a todo momento, mesmo não entrando, às vezes, no jogo. Então, o mérito é todo deles. Durante a semana, eles fazem por merecer o que acontece no sábado aqui. Muitos nunca disputaram Suburbana, nunca disputaram uma final. Trabalhar um pouquinho a ansiedade. Final é final, né? Vamos para o jogo e vamos torcer para que tudo dê certo. Tchau. Tchau. Tchau.